Oi, galera! Como a gente tinha conversado mais cedo na nossa explicação sobre o assunto verbo, agora a gente vai acompanhar cada passo da nossa atividade. Eu vou explicar para vocês como vocês vão realizar aí na casinha de vocês. Primeiro, número 1. Coloque os verbos a seguir no infinitivo. Lembrando que eu disse para vocês que o infinitivo é o verbo na sua forma normal e tem as suas conjugações. Então, nós temos os verbos terminados em ar, em er e ir. Lá na sua atividade, vai ter um quadrinho com vários verbos. Você vai colocar esses verbos na sua forma normal e vai representar eles de acordo com a sua coluna, ok? Número 2. Corrige as frases com o emprego dos tempos do presente e do pretérito. Ou seja, você vai colocar essa frase ou no presente ou no pretérito. Vai obedecer a ordem que ela está vindo aí, ok? Número 3. Complete as lacunas com a forma verbal e adequada ao sujeito. Esse número 3 é o seguinte. A primeira frase vai ser... Acompanha na folhinha de vocês. Eu soube da verdade pelos jornais. Observem bem que soube, está e negrito, ok? Então, você vai trocar esse verbo para a pessoa. Nós, eles e você. A mesma coisa você vai fazer com a letra B, que vai ser o verbo ria. Então, você vai colocar esse ria no vocês, no nós e no ele, ok? Número 4. Reescreva as frases a seguir, passando os verbos destacados para a pessoa indicada entre os parentes e fazendo as alterações necessárias. Ou seja, essas alterações você vai ter que adequar a frase a qual o verbo você está trocando, tá? E nós temos as letras A, B, C e D. Se você vai trocar o verbo, se você precisar mexer na frase, alterar alguma coisa, você faz essa alteração. Ou seja, para que esse verbo venha concordar com a frase. Leia o texto. Número 5. O número 5 tem um textinho. Vocês leram o texto, entenderam o texto. Agora, eis as minhas perguntas. Eu tenho três perguntas. A, B e C. A letra A, você vai copiar abaixo apenas os verbos no modo indicativo. Tudo que tiver no indicativo lá em cima, você vai copiar aqui na letra A. Na letra B, indique qual é a pessoa, o número e o tempo dos verbos encontrados. Depois que você encontrou, eu quero que você classifique para mim em que tempo, em que pessoa e em que número estão esses verbos. Em letra C, coloque-os no infinitivo. Depois você vai pegar esses mesmos verbos e vai passar por infinitivo. Regrinha básica, não esqueça, infinitivo é a forma normal do verbo. Tá bom? Número 6. Faça adequação nas frases conforme o que se pede. O número 6 vai ter a primeira frase. Dentro do número 6 tem A, B, C e D. Eu vou ler a primeira letra. Letra A. Mário olhou a vovó deitada no sofá e achou que ela estava dormindo, mas estava apenas relaxando. Aí dentro dessa frase tem um parêntese e está escrito primeira pessoa do plural. Então você vai passar essa frase toda para a primeira pessoa do plural. E vamos concordar tudo, ok? Número 7. Número 7 está cá embaixo. Os verbos indicam estado. Aí, nesse número 7 tem um quadrinho também. Se vocês puderem observar aí na folhinha de vocês. Tenho três verbos. Ficaram, pareciam e estavam. Você vai colocar esses três verbos na letra A, na letra B ou na letra C. Concordando também com a frase, ok? Número 8. Sublinhe os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Eu tenho quatro letras. A, B, C e D. O que tiver dentro dessas letras e que for fenômeno da natureza, você vai sublinhar ele. Número 9. Passe as frases abaixo para o tempo do presente. Eu só tenho duas letras. A e B na número 9. Você vai passar tudo isso para o tempo do presente. Dez. Indique os tempos verbais nas frases. Aqui eu tenho do A até a letra F. E lembrando que você vai passar para o modo, só vai classificar modo, desculpa, indicativo. E lembrando que nós estudamos que é presente, que é pretérito e que é futuro. E que esse pretérito se desmembre em vários. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do pretérito e futuro do presente. De acordo com a nossa folhinha de explicação, é que você vai classificar cada uma dessas letras aqui abaixo. Tá bom? Boa atividade. E qualquer coisa, estamos aqui juntos de novo.